A equipe do Chile E do guardião azul, do atleta Rafael Pesquim, da equipe do Brasil E do guardião azul, do atleta Rafael Pesquim, da equipe do Chile E do guardião azul, do atleta Rafael Pesquim E do guardião azul, do atleta Rafael Pesquim Aplausos 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 Atenção para o próximo combate, os adivinários confundidos consumindo categoria 5.7 minutos, os atletas Inácio Filocote, da equipe da Argentina e do alto da rosa da equipe do Brasil, a área que é inscrito. Atenção para o próximo combate, os atletas Inácio Filocote, Atenção para o próximo combate, os atletas Inácio Filocote, Atenção para o próximo combate, os atletas Inácio Filocote, Atenção para o próximo combate, os atletas Inácio Filocote, Atenção para o próximo combate, os atletas Inácio Filocote, Aplausos 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 ... ... ... ... ...